Oi, oi! Meu nome é Michele e hoje o pessoal tá dando pra vocês mais um vídeo de decoração. Eu espero de verdade que vocês curtam e gostem bastante, tá bom? Só que antes de a gente ir pro conteúdo, eu vou tá convidando você que ainda não é inscrito no canal já se inscrever e ativar o sininho na categoria todos, tá bom? E deixa o seu like pra mim saber que vocês estão gostando do vídeo, tá certo? E também vou tá convidando vocês a me seguir lá nas minhas redes sociais que vão estar passando por aqui porque por lá eu tô postando várias coisas, interagindo com vocês e até tirando dúvidas de vocês por lá, tá certo? Então bora pro vídeo! Roda a vinheta! Então vamos lá pessoal pra mais uma decoração, tá certo? Tô desenformando o meu bolo aí. Ele é todo de chocolate, tá? É a massa de chocolate que já tem aqui no canal, que é uma massa que eu não dispenso. Gente, ela é maravilhosa, super fofinha e de brigadeiro. É um brigadeiro trufado também que eu já fiz o vídeo, né? Aqui no canal. Vou tá deixando aí linkado na descrição pra depois vocês irem lá conferir. E agora eu vou fazer uma pré-camada no meu bolo, tá certo? Vim com já a manga, com chantilly, vim fazendo aquele zigue-zague e já venho com a minha espátula alisando todo o meu bolo. Na onde faltar, eu venho colocando mais chantilly, sem segredo, tá gente? Essa parte aí eu até acelerei um pouco, só pra vocês assistirem mesmo, mas não tem muito o que falar não, tá? A espátula, ela tem que tá bem fechadinha, tá? Com o braço, o braço de vocês, vocês tem que prestar atenção que tem que tá colado no corpo, tá? E aí vocês vêm passando retinho ali que vocês vão ter um bolo bem retinho. Ah, Michelle, mesmo assim eu já faço tudo isso e eu não consigo deixar o meu bolo reto usando espátula. Eu arranco, eu também já fiz aqui no canal ensinando como deixar o bolo de vocês bem lisinho, bem retinho. Então aqui no canal já tem bastante conteúdo pra vocês assistirem e conferir, tá? Fiz a esquina aí, a parte de cima. E vou tá usando agora esse vermelho morango. É, pra mim, deixar o meu chantilly bem vermelhinho. Olha só a tonalidade desse vermelho. É, vou tá fazendo as voltas na lateral da parte de baixo do meu bolo, tá certo? É, porque a inspiração que a cliente me mandou, só uso duas tonalidades. É o vermelho e o amarelo. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É, mais uma coisa que é legal eu falar, que tem bastante gente ainda que não consegue fazer o chantilly bem vermelhinho, numa tonalidade bem bacana. É, eu já fiz aqui no canal como eu faço o meu chantilly vermelho. Então mais uma aí pra vocês, gente, não sair desse canal. Porque tem bastante coisas que vocês conseguem aprender com os vídeos que eu já soltei aqui no canal, tá bom? E aí eu vou acertando o chantilly vermelho, né, na lateral do bolo. Vou remendando ali na onde eu vejo que falta. E eu deixo mais ou menos retinho, né, a lateral do bolo nas voltas. Agora eu vou usar esse amarelo damasco. Gente, eu gosto bastante dessa marca, tá bom? Eu acho que a coloração, o pigmento, né, na verdade, é bem forte, bem intenso. Então eu gosto bastante dessa marca. Tô usando esse amarelo agora, esse amarelo damasco. E coloquei também umas gotinhas de amarelo gema, tá? Pra dar uma aberta, assim, pra abrir um pouquinho, sabe? E venho aí completando todo o bolo com esse amarelo. Coloco numa manga de confeitar pra facilitar, né? Pra poder ficar bem retinho, bem certinho, tá? E aí eu venho cobrindo todo o bolo, todo o restante que falta, certo? E aí como faltou o chantilly na manga de confeitar, eu vou pegar uma quantidade ali e já vou sobrepor aí por cima. Já pra facilitar, né? Pra mim não ter que colocar novamente na manga e fazer só esse pedacinho, tá certo? Venho com a minha espátula aí já limpa, tá? E vou começar a alisar o topo, tá bom? Vou vindo alisando aí. Lembrando que o meu chantilly, ele tá bem hidratadinho, tá certo? Principalmente, gente, porque quando a gente vai mexer com espátula, né? O nosso chantilly, ele tem que tá bem hidratado. Porque se ele não tiver, pode acabar ficando... A finalização vai ficar bem feia, vai ficar cheio de buraco e vai mostrar que o seu chantilly tá bem poroso. Então tem que tá bem hidratadinho, tá certo? E agora eu pego novamente a minha espátula. Minha mão tá suja, tá gente? Eu nem vi, né? Na verdade, mas a espátula tá bem limpinha, tá? Venho com o meu braço encostado no meu corpo, com a espátula fechada, tá? E venho alisando ali. Vocês veem que eu passo diversas vezes. Mas muitas vezes mesmo, né? Pra poder ficar bem lisinho. E na onde faltar chantilly, eu venho ali remendando, né? Colocando mais. Pra, novamente, eu vim com a espátula aí passando até que fique bem lisinho. Então essa parte aí, pessoal, de mexer com espátula, requer uma atenção a mais, lógico. Pra deixar tudo bem lisinho, bem uniforme, tá bom? Agora eu peguei essa minha espátula, né? Da Bluestar. E vou usar essa parte aí, gente. E vou girando, girando, girando várias vezes a minha balarina. Até que fique tudo bem lisinho, tudo bem uniforme aí no bolo, tá? O desenho fique bem retinho, bem certinho. Aí vocês veem, gente, que eu passo diversas vezes mesmo. E na onde faltar, então eu venho acertando na onde falta, na onde faltou chantilly. E venho, novamente, passando a espátula pra acertar, pra deixar bem retinho, tá bom? É, mais uma dica, né? Porque eu sou dessas da dica, né, gente? Dois dicas, quero facilitar a vida de vocês aí. Quando você estiver trabalhando aí na casa de vocês. Veja com uma balarina muito boa, entendeu? A balarina, o rolamento da balarina de vocês tem que estar muito boa. Pra não dificultar, pra não ficar tremido, pra não ficar com marcações o bolo de vocês, tá bom? Então eu vou passando, passando várias vezes, até que eu achar que tá bom. E agora que eu já terminei essa parte, eu vou tá fazendo as quinas, tá certo? Eu pego duas espadas. Uma que eu vou estar fazendo as quinas. E a outra eu vou tá raspando pra tirar o excesso, tá certo? E assim eu vou fazendo até que esteja bem certinho. Ah, lembrando que aqui no canal eu já fiz um vídeo completo de como deixar o seu bolo bem lisinho. O ponto ideal do chantilly. Pra deixar tudo certinho, tudo ok, tá bom? Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir aí no canal e dar uma procuradinha que vocês logo já vai achar, tá bom? Agora eu peguei esse pincel de silicone e vou fazer o topo, tá bom? Como um aspiral. Eu faço algumas vezes na parte da frente, até que eu vejo que tá tudo certinho. Aí eu vou começando a fechar, sempre girando a bararina, tá? E fica uma coisa bem legal, fica bem bonito. E agora, pessoal, limpei o prato. Coloquei os toppers, né? Personalizados aí no tema. E foi assim que ficou o resultado, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possa ter agregado a vida de vocês de alguma forma, tá bom? Vou tá pedindo pra vocês estarem avaliando esse vídeo, deixando o seu like. Não esqueçam, porque isso é muito importante. E tá se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!